Bem-vindo de volta, galerinha! Esse é o nosso canal e aqui nós estamos para mais um jogo divertido. Como eu tinha prometido, dessa vez nós vamos testar um outro jogo aí muito legal, um jogo muito conhecido, né? O personagem do jogo é muito conhecido. É LEGO City Build Just Cars and Fun. É um jogo com 4,3 de avaliação. São mais de 10 milhões de pessoas que já baixaram o jogo, já utilizaram. Será testado no Android e tem vários comentários aqui, desde bom até os comentários que o jogo nas últimas atualizações não está tão bom. Beleza? É um jogo bem infantil, a indicação dele é livre, é um jogo bem infantil. Mas como o nosso canal é para todas as idades, então, para você que gosta de um jogo com um pouco mais de ação, um jogo mais adulto, eu espero que você tenha paciência aí para próximos jogos. Beleza? Nós vamos postar 5 vídeos desse jogo e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, então? Então, vamos nessa, galera. Essa fase é com o barco. Aqui nas laterais é onde você consegue utilizar para poder guiar o barco. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ir aqui, ó, seguir essas trilhas azuis até chegar no objetivo final. Aqui em cima tem uma barra azul, onde mostra o progresso da missão. Então, ele é um pouco sensível para poder conseguir guiar o barco, ó. A ideia é pegar os leds aqui, ó. Esses que estão rimando, ó. Dentro de um pneu. Ó, já peguei 4. Vai, vamos lá. Onde tem mais? Não consigo ver mais. Ah, aqui, ó. São mais 2 aqui, ó. Vamos ver o que que acontece se atupelar alguém. Ó, não deveria ter atupelado. Ó, o meu tempo está acabando. Já tem 1 minuto e 6, ó. Mas eu acho que eu vou conseguir passar dessa missão. Ó, já são 8. Faltam 2. Acho que não vai dar tempo, hein, galera. Vai, vamos lá, vamos lá. Será que não vai dar tempo? Ligando o farol. Não estou um pouco... É... Não estou familiarizado ainda com esse jogo. Não vai dar tempo não, hein, galera. Não consigo achar mais nenhum. Ninguém remando no pneu. Ó, achei mais um ali, ó. Eu estou batendo nessas pedras. Falta só um, hein. Será que vai dar tempo? Acho que não, hein. Que eu não estou vendo mais nenhum. Plana essa rampa aqui. Vamos ver o que que acontece. Ó, que legal. Ó o outro aqui, ó o último. Vamos ganhar, hein. Vai dar, vai dar, vai dar. Aê, conseguimos passar. O objetivo é alcançar, né. A missão foi completa. Bom, eu... Assim, é um jogo infantil, né. Mas, é... Para a criança aí de... De... Quatro, cinco, seis anos de idade. É um jogo legal. Tem outras versões desse jogo. Né, mas essa aqui é a mais recente. Aqui, para eles. Rodas. Sirena. Vamos lá? Vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos passar por cima dessa rampa aqui, ó. Vamos lá? Nossa, muito legal. Então, cuidado para não bater aqui, ó. Ó, não pode bater nessas caixas, não, né. E eu tenho que pegar a caixa que está no fundo desse carro aqui. Então, por isso que eu tenho que desviar de todos os obstáculos, hein. Porque é difícil. Tá um pouco difícil. Vamos lá, né. Vamos lá, né. Vamos ver se a gente passa por objetivo. Ó, o tempo está contando ali no canto da tela. Vamos passar por cima da rampa, hein. Vamos lá. Opa! Tem que pegar essa caixa que está no fundo desse carro aqui, ó. 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 Objetivo alcançado, hein, galera. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o país. Rodas. A escada está pronta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar por cima da rampa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Opa! Ah, era para ter entrada ali, ó. Eu não consegui. Se eu não caminhar errado, hein. Acho que vou ter que voltar. Ó. A maceta aqui em cima me indica o lugar que tem que ir. Ó, para apagar a folha. Está apagando em cima agora. Nós temos que apagar as línguas dentro de dois minutos. Esse é o objetivo dessa fase aqui. O acerto está pedindo para entrar aqui, ó. Ó, tem que ir direto. Ela não poderia ter entrado. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, ó. Olha, mais um incêndio aqui, hein. Ó, acabei passando o incêndio. Vamos ver se eu consigo virar. Doutor. Mais um. Onde é que é o próximo, hein. Ó, mais um incêndio aqui, ó. Beleza. Missão completada, hein, galera. Bom, galera. Por hoje é só. Essa é uma demonstração desse jogo aí. É um game para crianças aí. Entre 4, 5, 6 anos de idade. Então, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Compartilha. Comenta. Para a gente melhorar o canal. Beleza? Falou, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.